Dia dos Namorados tá aí e o Vale Sul Shopping vai presentear todos os namorados com a promoção Amor Doce Amor. É o seguinte, junte 300 reais em cupons de compra e troque por um delicioso coração de chocolate da Copenhagen. É maravilhoso. A promoção vale de 2 a 12 de junho, portanto corre lá no Vale Sul Shopping, aproveite e faça suas compras e presenteie o amor da sua vida. Antônio Carmo, vamos encerrando o nosso programa por aqui. Lembrando que, ó, depois de amanhã começa a Copa do Mundo e o nosso jogo aberto regional às 10 horas da manhã. Exatamente. Convidados especialíssimos. Sabe quem vai estar aqui? O Roberto Pinambá, fisioterapeuta do Fluminense, que cuida do Fred Centroavante, vai estar aqui conosco falando. Exatamente. 10 horas da manhã, a partir do dia 12 de junho, a gente espera por você. Futebol daqui a pouquinho também, mas na tela da Band. Um beijo pra você, tchau cara. Tchau gente, abraço.